O clima é de festa, maluco! Clima total! Hoje a festa é nossa! Dança, mexe, não faz assim Faz não! Beca, menina, não faz assim Dança, agita, cacô, caruá É festa! Vem dançar, vem curtir, tá tudo numa boa É pra mim, pra você, é pra qualquer pessoa Se tem clima de pé, então chega pra cá Solte o corpo, agita e vem balançar Poderosa, gostosa, me deixa louquinho Vai crescendo, gostoso, mal pra você, o macinho Ô calor, calor, mais de te ver passar Vem que hoje tudo é festa, eu vou nem acabar Dança, mexe, pastoral Vem cá, menina, não faz assim Com seu ninguinho Dança, agita, cacô, caruá Sacode, balança, tudo e tudo é festa Bem-vindinho, aqui eu tô soltinho Tô carente, querendo um pouco de carinho Tô na pista, neném, não faz esse biquinho Eu tô doido, eu tô doido, eu tô mal no fio Minha gata, sarada, deixa eu te beijar Quero sentir seu gosto, eu quero te amar Ô delícia, delícia de te ver passar Vem que hoje tudo é festa, eu vou nem acabar Dança, mexe, pastoral Vem cá, menina, não faz assim Com seu ninguinho Dança, agita, cacô, caruá Sacode, balança, tudo e tudo é festa Dança, mexe, não faz esse biquinho Vem cá, menina, não faz assim Com seu ninguinho Dança, agita Sacode Acorde, tudo e tudo é festa Sacode, balança, tudo e tudo é festa Sacode, balança, tudo e tudo é festa Tudo é festa Hoje a festa é nossa